Música Olá, bem-vindos a Angola Radical. Estamos aqui prestes a embarcar para a ilha do Moçulo. Vamos acompanhar o evento da Social Team. Bora ver. Música Haha, Jeffy. Bem pessoal, já chegamos aqui e vamos ter uma experiência magnífica. Vamos ter o campeonato de wakeboard e sunset party. Agora é o que? Vamos ter o campeonato de wakeboard. Vamos embora. O estilo é dançado no mundo, mas nunca ganhamos no cora. Batucada da Mangolê, mas o estrangeiro está a querer que. O mambo já pegou na duca, mas não querem reconhecer. No Zambila, no Marçal, quero todo o tipo a mexer. Seja no que está na cidade, todos têm que defender. Já pedimos duas de tendências, mas igual ninguém vai fazer. Música Mangolê, 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 Mangolê. Obrigado. Obrigado. Tá com o suco, turul a faca, queimando cultura em Angola. Abate o que até muito nosso, com muita guerra, muita força. Para nos imitar, na, na, na. Como assim me diz, não vai dar. O que é para nós não é brevaz. Isso é Mangolê, não é tuque. Não é Paris, nem é braçúque. Cada um com a sua cultura. Angola, afuera, ou no peito. Imita-te, não tem respeito. Em prática, mas raivao na cara. O que dá, nos deu, ninguém para. O duro do mundo apetei. Ou esta, cuinha, pué. Mangolê, Mangolê, Mangolê. Mangolê, Mangolê. Amor, Mangolê, Mangolê. Amor, Mangolê, Mangolê. Amor, Mangolê, Mangolê. Amor da mana amora Amor da mana Amor da mana amora Amor da mana amora Show essa é a ver Amor da mana amora Mananadei malo e timado Mananadei mamamama Mananadei mamamama Wow! Tira-tira-tira Mamamona, mamamona Mamamona, mamamona 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 No hope of rescue I'm trapped here alone If I don't dig my own way out I'll die here Tá um burro! 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 Tão você acredita que é difícil, que as pessoas falam? Estar obrigado Mobile theirIGN look Authenticioso Aí por subir Because I'm doing this for the thrill of it Killing it, never not chasing a million things I want And I am only as young as the minute is full of it Getting pumped up on the little bright things I bought But I know they'll never own me Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new art form showing people how little we care We're so happy 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 Obrigado.